Atenção, antes de começar o vídeo, eu tenho um aviso pra vocês e quero pedir desculpas pelo áudio do vídeo, gente. Sem querer eu deixei o som do vídeo muito alto e, enfim, espero que vocês não se incomodem com isso porque o vídeo tá muito legal e divertido. Então, bora lá! Oi, gente! Hoje eu tô aqui com a minha família pra jogar Roblox no DOR, gente! Lançou uma nova atualização e bora lá, né? Vamos lá, gente! Olha, eu tô com dois lockpicks! Olha como eu tô top, hein, gente! Vixe, mãe! Nem sei onde é que você tá no enxergo. Não sei onde eu tô porque tá tudo escuro. Ai, vixe, gente! Nem sei onde minha mãe tá. Eu vou procurar ela. Vou procurar ela. Procura ela aí, mas cuidado com o Silvio, viu? Aqui, ó. Olha. Tá vendo eu? Não, eu acho que meu celular travou. Gente, tá complicada, hein? Ah, não, não travou, não. Tô te vendo. Tô te vendo, tô te vendo. Agora eu me perdi. Pronto, toma, gente! Tá, vai, vamos! Tá, vamos! Tá, gente! Vamos agora pra porta 6, bem aqui, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha nos armários, né, gente? Eu comprei esses lockpicks pra qualquer coisa. Era bom ter esse arma, né? Ah, não tem arma não, mas tem armário pra se esconder. É, espera que eu vou pro armário. Deixa eu ouvir aqui. Eu acho que não tem barulho nenhum, não. Dá pra... É que o barulho é bem alto. É bem estourado. E dá pra se esconder os três, tudo no mesmo armário? Não. É um armário pra... Vixe, travou. Gente, minha mãe tá toda travada. Olha a minha... Olha a mãe! Como é que eu sou me travada? Eu já vou procurar um armário. Meu Deus do céu, gente. Destravou, destravou. Bora, vamos! Eu posso ficar escondendo dentro do armário? Não, senão o bicho do armário, se você ficar muito tempo dentro do armário, o bicho do armário te pega. Nossa, é mesmo? É. Vamos. Eu não sabia disso, então eu vou falar pra vocês não morrerem pro bicho do armário, gente. O bicho do armário já me matou, hein? Eita, muito escuro aqui, gente. Ei, gente. Ih, o psiu deve tá aí, hein? Cuidado. Cuidado. Ué, mãe, o que você tá fazendo aí? Sai daí. Nem tem. Tô tentando sair. Mãe, é só andar. Gente, olha onde minha mãe tava. Nem faz sentido ela estar aqui. Pelo amor de Deus. Mãe, olha essa sala, ela só tem um metro. É porque eu não tava enxergando nada. Enfim, né, gente, bora sair daqui. Bora. Olha as portas, hein? Que porta que a gente tava mesmo? Olha, tá todas abertas. Deixa eu ver, gente, qual é a nossa porta. Ali, ali tá fechada, bora lá. Que porta fechada? Ah, porta fechada aonde? Ali. Ah, essa aí não dá não, mãe. Não. Tem que ser de número. Que número que a gente tava de porta mesmo, gente? Eu tava sempre pela 6. Ah, então essa aqui é a 7, né? É. Vem cá. Essa aqui é a 7, então. Vamos pra 7. Essa aqui é a 7. Gente, eu não tinha nem notado que tinha número nas portas, acredita. Não, tá errado. Essa porta aqui... Peraí, deixa eu ver se aqui tem porta. É, é aqui, é por aqui. Meu Deus, gente, tamo toda... A gente tá perdido, gente. Tá, vai. Essa aqui é a 9. Tô ouvindo alguma coisa? Gente, eu não tô ouvindo. Gente, eu tô procurando já um armário, tô assustado, gente. E a Medrô tá dor. Eu tô com medo, gente. Pior que ainda... Peraí, deixa eu ver uma coisa se a luz piscou. Não. Piscou? Teve uma que piscou. Ai, para de me assustar. Tô assustado, gente. Cadê? Não tem nenhuma armário. Em cada quartinho tem armário, tá? Mas aqui não tem. Eu vou entrar no quarto. Vamos todos juntos. E aqui tem porta? Ah, tem porta, sim. Vamos procurar nesses armários. Aqui tem várias portas. Sim, só que tem que achar. Ixi, tô debaixo da cama, ok. Aqui tem três armários, hein? É onde eu tô, hein? Que bom, já para preparar. É, tem muito armário. Ai, eu tô com medo. Não, entra não. Eu não me espaco contigo. Mas não pode passar muito tempo, tá, mãe? Mãe, não pode passar muito tempo. Sai do armário, rapaz. Gente, que luz é essa? Luz azulzona, hein? Achei a chave. Gente, e tô sendo mais zoado, hein? Achei a chave, achei a chave. Venham, venham. Achei a chave. Bora, bora. Bora. Tem uma vela. Muito melhor do que o isqueiro é uma vela. Sério? Ah, é verdade. Enfim. Enfim, é que o isqueiro acaba rápido, hein? Oh, louco. O negócio aqui tá bravo, hein? Cadê a... A gente tem que achar... A chave. A chave é quadro. É, outra chave. Aqui a chave, gente. Tava na cara. Ai, gente. Vamos, mamis. Eu tô te procurando. Abrir. Eu peguei algum. Ô, pai. Olha, eu gostei desse quarto. Ai, sai daí. Eu tô com medo, pai. Eu tô com medo. Eu tô vendo vocês passando. Sai do armário, mãe. Você não pode ficar muito tempo no armário. É. O espapão e tem como é contato, né? É. A gente vê ele. Não. Ah, esse esquadro aqui é um puzzle. Você sabe o que é puzzle? Não. Eita, gente. Complicado. Vem. Só sei que eu tô tocando e perdoando. Você tem que trocar os quadros e tem que deixar na moldura certa. É tipo brincadeirinha de criança, sabe? Aquelas brincadeiras de criança. Não, tem que deixar ele certo, entendeu? Tipo na moldura certa. Tipo aqueles coisinhos. Não, mãe. Tira daí. Coloca bem aqui. Coloca aí na moldura certa. Mãe, me segue. Me segue. Eu meio que tô... Ah, vou pegar aqui. Ô, mãe. É aqui, mano. Eu tô de cabeça pra baixo, né? Não. Ah, achei. Minha mãe tá se rodando. Tô muito louca, gente. Cadê o quadro que você... Mãe, cadê o seu quadro? Eu toquei nele e ele sumiu. Arroubei. Gente, e agora? E agora? O que eu faço com esse quadro? Mano, vocês estão tirando de ordem. Gente, tá bom. Eu achei que a gente nem ia passar. Pronto. Luz piscou. Luz piscou. Luz piscou. Entra, entra, entra no armário. Entra, entra no armário. Entrou, mãe? Não. Não, não pode. Não corre. Não, não. Entra, entra. Eu tô de certo. Eu tô de certo. Agora que ele veio, ele vai ficar vindo toda hora. Cuidado, hein, gente. Agora a gente já pode sair do armário? Já, sai. Eu coloquei luz. Eu tenho vela. Eu tô atrás de você. Tá. Tá, como é que eu já te vi? Tá, e eu tô mais... E agora eu me perdi. Ficou tudo escuro. Ixi, gente, agora eu tenho que achar meu pai e minha mãe por aqui. Eu não sei nem onde é que eu tô. Eu tô te vendo. Eu tô atrás de você, aqui na sua frente. Oi. Oi. Gente, minha mãe aqui. Você que eu me vendo? Eu não tô te vendo, não. Nossa, eu tô aqui no... Ah, você ainda tá nessa sala, pai. Você já deveria ter saído dessa sala. Eu tô te vendo. Ah, cheguei aqui. Vamos pra próxima sala. Olha, ali, o sal do armário. Ai. Ai, gente. Gente, não me enzoi, gente. Curta o vídeo, gente. Como é que abre a porta, hein? Abriu. Compartilha o vídeo para que mais pessoas venham assistir nós. Um isqueiro. Boa. Gente, ainda bem que eu achei isqueiro. Que bom, hein, mãe. Porque quando tiver escuro, do jeito que você é meio bugada, vai ser muito útil pra você. Será que eu tenho isqueiro também? Ah, não. Nem isqueiro, não. Ah. Não, lápis, isso aqui? É. Vou pegar. Vai que eu dou um... Aqui eu vou escrever uma carta. Porque se o monstro me pegar, vai dar. Ih, gente. É melhor a gente acelerar aqui, viu? Vamos embora, vamos embora. Eita, a blusa tá sujinha de sangue, Alice. É por causa que eu sou a mega, mãe. Como é que anda? Pra lá, pro outro lado, hein? Que eu não sei como é que faz. Eu tô bem presa aqui. Eu também tô presa. Gente, como é que sai daqui, hein? Eu vim aqui, mãe. Aqui, ó. Bem aqui. Você abaixa e vem por aqui. Olha, gente. Ainda bem que eu coloquei a vela, que eu sou meio cega, né? Aí eu não tava enxergando. Enfim. Vamos. A gente conseguiu. Sim. Seguiu o primeiro. Ai, meu Deus. Tô com medo da luz piscar. Vamos correr, gente. Vamos correr, gente. A luz tá piscando, né? A luz tá piscando. Vai dar merda, gente. Ai, vamos pra próxima porta. A próxima porta é bem aqui. Vamos. Ai, tô com medo. Vem, mãe. Para de ficar agachada. Isso vai te atrapalhar, hein? Eu tô agachada, não. Tá sim. Olha você, agachada. Levanta. Eu, hein, mãe. Tá ficando até vando. Eita! Acho que o cara tá vindo. Fica perto do armário. Eita. Ei, pai. Você tava falando da minha mãe. Tá caffingando também. Gente. Eu acho que eu ouvi alguma coisa. Vocês viram? Vocês ouviram alguma coisa? Eu acho que eu ouvi alguma coisa. De passar a cama. Boa, né? Pode. Cuidado, hein, pra o bicho pra poder pegar debaixo da cama. Deba debaixo da cama também. Aqui tem um armário. Posso entrar? Pode. Vou ficar aqui escondido. Não, só não pode ficar por muito tempo. Senão o bicho do armário te mata. Ele vai saber que eu tô aqui? Vai, se você ficar muito tempo aí. Vai falar. Daqui a pouco vai. Ele tira em vida, hein, mãe. Não tira pouco, não. Olha, achei a chave. Sem querer. Aonde? Ah, eu já achei. Vou abrir aí. Nossa, gente. Eu achei do nada essa chave. Fui abrir um negócio. A foto dos oito que você vai abrir? É, sabe? Aprei a porta. Por que você tá abaixado? É muito engraçado. Ai, gente. É muito engraçado. Ai, gente. Tá, vai. Eu vou abrir essa aqui com a meu lockpick, tá? Que eu tô com preguiça. Vamos lá, vamos lá. Vou aqui abrir, ó. Pronto. Próxima porta. Ai, gente. Ô, mãe, cadê você? Tô aqui. Já eu não tô te vendo aqui, não. É ótimo. Sai do armário. Pronto. Vamos pra essa... Pra esse... A porta vinte agora. Aqui, ó. Mãe, você tá indo sempre ao contrário, mãe. É por esse lado. Ai, gente. Tá, vai. Essa aqui, ela também já tá aberta. Então, bora. A gente tá vendo muita sorte do Rush não vir muitas vezes. Logo no início, já vem muitas vezes. Aqui é vinte e dois. Eita. E agora? Se escondam, se escondam. Vai pro armário. Eu consegui. Eu consegui também. Você nem tá no armário. Não, pai. Você tá no armário. Você entrou dentro do armário. Ele matou ele? Aham. Meu pai morreu, gente. Morreu. Tava no armário onde eu tava. Olha, mãe. Melhor você já sair, viu? Senão o moço do armário vai te pegar. Ele já tava me pegando. Aí o jogo não acabou, não? Não. O jogo acabou pro meu pai. Tadinho, gente. Meu pai. Mãe. Mãe. Oi, tá aqui. Mãe. Olha pra mim, mãe. Você tá amedrontadora com essa roupa sujida. Gente, eu sou a Mega. Aí minha mãe é a Vandinha, né? Do nada. Vandinha é bem medrosa. Ai, vamos, vamos. Bora. Ai, gente. Tadinho do meu pai. Aqui? Sim, sim. Tava tão bom, gente. Meu pai morreu. Tava tão bom, gente. Mas, infelizmente... Mãe, a luz tá piscando. Vem, vem pra esse armário aqui. Minha mãe vai morrer. Não vou não. Cadê o armário? Foi uma disputa. Tá atrás, mãe. Não vai. Foi uma disputa pro armário, infelizmente. Mãe, você tá no meu armário. Você vai morrer. É, eu fiz isso. Ah, não. Deixa eu correr. Ele não veio, não. Acho que você tá doida. Cadê o cara que não tá aqui? Tira esse som. Eu não sei, mãe. Vou mandar, vou mandar. Vamos, ele não veio, não. Será que ele não veio? O que aconteceu? Ficou tudo isso. O que que é esse? Mãe, eu nunca vi. Você morreu? Eu nunca vi esse bicho. Você também morreu? É, eu morri também, né? Ele apareceu no bicho. Ele pode aparecer na sua frente em qualquer momento. Então, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal. Se vocês não forem inscritos, compartilhem o vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado.